Olá, o objetivo desse vídeo é te mostrar como eu utilizaria essa pedaleira, se ela fosse minha, para as minhas necessidades, de acordo com o que eu toco com a banda. E a ideia é fazer um único patch e controlar tudo nela, da forma mais prática possível. Vamos lá, o amplificador é um AC-30, canal normal, gostei muito dele nessa configuração. A chave Bright a gente deixa ligado, o Tony Cut vamos deixar aqui em 90, para ele vir com um brilho bacana. E o ganho em 35, só para dar naquela quantidade mínima. Vou ligar o ampli e o cabinet, que já é o Fox 2, que já é o do próprio. Música Música Bem, uma vez escolhido o amplificador, vamos olhar o Reverb, adoro esse Spring dele, está com o Mix em 10, Decay em 70 e o Tony também em 70, para ligar o Trail. E ele soa assim. Bem, eu também vou precisar de um overdrive, para dar aquela primeira empurrada. E o que eu mais gostei foi esse FAT, PB, diminui o treble dele para 40, ok? Liga o Low Cut e aí ele já empurra de um jeito bem bacana, assim. Pois é, e aí quando eu fui pensar num drive, eu acabei chegando aqui no DS1. Então com ganho em 30, o volume um pouquinho menos, 25. O Tony que eu empurrei um pouco mais, vamos escutar? Melhor, vou deixar ele aqui onde está. Música Eu gosto muito desse drive pesado em cima do AC30, cara. Eu acho muito massa. E aí, com aquele overdrive que a gente preparou lá de pré, dá para a gente usar os dois. Então vamos ligar aqui. Música Bem pesadão, né? Mas já que eu já estou começando a mexer aqui nos drives, eu vou mexer também aqui nos controls, né? Então, aqui na opção global, nos settings globais, eu vou aqui até o item footswitch. E aí, quando eu aperto no botãozinho de valor, eu tenho essas opções, olha, patch, stomp ou user. Eu coloquei stomp, de forma que o footswitch mais e menos vai passar o patch para cima ou para baixo, ok? Aqui eu tenho o ctrl 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Detalhe que o 5, se eu apertar e segurar o hold, ele vai ligar o looper. E aqui no 4, se eu apertar e segurar, ele liga o afinador. E aí, significa, portanto, que eu vou ter aqui 6 coisas para ligar e desligar os meus efeitos. Então, veja só como é que ficou aqui super fácil, olha, patch para cima, patch para baixo. E eu tenho 6 controles. Controle 1, 2, 3 e 4, 5 e 6. E aí, quando eu chego dentro do patch, aqui na minha linha, eu tenho todo esse controle super facilitado. Então, por exemplo, se eu apertar o A, ele vai ligar o meu overdrive ali. Se eu aperto o B, ele liga o distortion. Se eu aperto esse aqui em cima, eu setei para os dois ligarem juntos. Você pode acompanhar tanto pela tela quanto pelos nomes aqui que vão se acendendo. Aqui eu ligo o phaser, lá no início da cadeia. E aqui também modulação. Aqui eu estou ligando o delay. E aqui boost de solo, que basicamente equalizador e delay ao mesmo tempo. Além disso, esses dois mantêm essa função, que é apertar e segurar, ele liga o looper. Ou, nesse caso, apertar e segurar, ele liga o afinador. Então, apertei e segurou, virou o afinador. Ok? Apertei de novo, ele sai. Apertei e segurei. Ele modifica as funções desses pedais. E, como indicado lá, eu já posso usar como looper. É muito bacana. Aí, daí, ele liga a bateria aqui. Ok? E esse último sair. Vamos aqui desabilitá-los para a gente poder, de fato, começar a usar. Então, ó. Estou aqui tocando o timbre limpo. Eu acho que esse reverb está sobrando demais. Eu acho que eu tinha botado o decay em 60. Exatamente. Mas, então, eu estou aqui no meu limpo. Se eu apertar a tecla B, eu já entro com o meu DS1. Se eu aperto o foot A, ele entra com o meu overdrive. E, como eu já fiz anteriormente, se eu quiser entrar com os dois ao mesmo tempo, eu aperto o botão control aqui de cima. Ele já liga os dois. Extremamente prático. Vamos continuar montando o timbre, né? Eu já dei spoiler, né? Falando que ia ter modulação. Então, essa modulação especificamente, eu vou pegar... Aqui é um patch. Eu vou ter que escolher um só. E, entre todos, o que eu gosto de longe é o phaser. Só que esse phaser aqui, a gente vai puxar lá para o início da cadeia. Então, porque é o meu phaser 90, né? O phaser, como eu já disse, já deixei prontinho para ele entrar aqui no C. Então, eu aperto ali, ele liga. Uma coisa que, em testes, também eu percebi, que, a respeito do volume geral dele, Então, eu vou reduzir ele para 40, para não dar problema na hora que a gente ligar o boost, tá? Só para a gente evitar clipar, isso eu também consigo ir vendo aqui, né? Na parte daquela faixa verde que vai dando o nível, né? Quando eu piso nos dois overdrive, no overdrive e no distortion... Muito massa, muito crocante, né? Ok, nós já temos o nosso phaser, phaser 90, aqui na frente. Falta só a gente ligar o boost, o... Ah, o volume, eu vou colocar imediatamente antes do meu delay, ok? O meu boost de solo, eu fiquei muito fã desse equalizador 2, por quê? Eu queria um boost, alguém que tivesse em 1K. O equalizador 1, ele tem 1.6K, né? Mas eu, esse equalizador 2, ele não, ele tem 1K. Aí eu vou subir aqui, ó. Tô rodando no mouse, né? Na bolinha. E aqui eu pego das frequências ao lado, ó. 500 Hz, 3K, né? Não vou mexer no volume. Vamos escutar aqui como que ele vai soar. Inclusive, ele até já ligou um delay aqui, né? E, pra mim, acho que nem preciso de mexer nesse volume, que a gente tá dando um boost nas frequências. Justamente pra guitarra se destacar ali nas frequências que se avizinham 1K. Vamos pro delay. Eu já mexi em alguns aqui, mas eu fiquei apaixonado com esse switch echo, tá? A única coisa que eu mudo aqui é o feedback dele. Eu deixo... Vou deixar aqui em 90. E deixar o trail ligado, né? Lembrando que o meu botãozinho tap eu já deixei pra ligar o delay, né? Então... E o meu patch já tá pronto, tá? Claro, eu ainda tenho aqui o A, o A. Eu achei bem interessante esse P, o A, que é do Petruti, né? E eu tenho esse Q aqui pra mexer e o Range. O Range eu deixo abertão pra ele poder fazer a curva dele, né? Então, veja bem. Eu vou ter que apertar aqui um pouquinho mais... Sem nada, ele já é botão de volume. Funcionando perfeitamente. Pressionando um pouco mais forte. Ele fica vermelho e agora ele já é o A. Boot de solo. Tá, não dá pra eu controlar tão bem como se eu estivesse pisando, mas você entendeu, né? Piso de novo. Ele fica verde. Voltou a ser volume. E pronto. Eu vou até salvar aqui, porque eu tentei fazer esse vídeo antes. Não salvei certo. E... Enfim, tive que recomeçar, mas tá tudo bem. Devidamente renomeado. Então, recapitulando, né? Olha só. Eu tenho o meu Clean aqui. Então, por exemplo, se eu tiver que tocar Lanterna dos Afogados, eu ligaria o Delay e ligaria o... Não é o Corus, né? Deveria ser o Corus, mas aqui no caso foi o Phaser e tocaria. Tá ótimo, né? Esse Phaser também me permite tocar algumas coisas mais funkeadas, que volta e meia a gente toca, tipo... Muito bonito, muito bacana. Esses Overdrives estão aqui. Principalmente esse primeiro Overdrive, pra eu ligar o Delay e o Phaser, e de repente tocar um Ever Breath You Take. Ah, Alex, mas o timbre do Corus é muito característico. Ok, eu poderia salvar a mesma coisa e substituir o Phaser por um Corus. E salvar o lado, e já que eu tenho dois pedais aqui de Bank Up Down, e modificar só as modulações. A bem da verdade, eu precisaria de fato de um Phaser, um Corus e um Rotary, pra tocar lá a música do Bon Jovi, né? Sendo que esse Phaser já tá quase, né? Sendo que esse Phaser já tá quase, né? Ou seja, se eu tivesse que ter um único patch, seria esse. É porque eu gosto tanto do Phaser que eu acho que coisas de Rotary como esse, ele dá pra passar, e mesmo coisa de Corus também, ele dá uma personalidade diferente, mas de todas as modulações é a que eu mais gosto. E você? Qual modulação você mais gosta? Você faria um patch assim também, com um único patch, e você resolver todas as coisas aqui, visualmente, ou você, de repente, faria vários patches separados aqui? Eu, honestamente, eu acho que com dois, três patches aqui eu já resolveria tranquilo, quiçá apenas esse aqui eu acho que já seria bacana. Lembrando que eu tô usando o IR da própria pedaleira, tá? Nem ia preocupar com o IR Stam, pra mim já tá soando bonito, redondo e bacana. Você, por favor, ajude aí a gente, tá? Curta, compartilhe, tá? Comente aqui, interaja com o nosso conteúdo, pra gente poder continuar trazendo conteúdos de qualidade aí, ok? Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo.